Olá, criadores! Eu sou a Alana, aula de costura aqui no canal. Fizemos o molde desse chapéu e hoje iremos costurar. Eu vou usar dois tecidos diferentes, esse vinho e o vinho que a gente fez a calça, tô até vestida com ela. E essa parte aqui que a gente fez a outra blusa, né, que sobrou ainda o retalho. E aí, que na verdade é um lençol. Deixar seu like, compartilhar esse vídeo com quem também gosta desse tipo de conteúdo, pra que a gente cresça e outras pessoas vejam os nossos vídeos. Todas as informações estão aqui embaixo pra você ver, tá? Instagram, Facebook, grupo do Telegram, grupo do Facebook, pra você participar aí, fazer mais parte dessa família. E bora começar! O link do molde tá aqui embaixo pra você fazer um molde na sua medida, tá? Ou na medida padrão pra vender. A parte da aba vai cortar a espelhada. Essa parte de cima, que a gente também fez o molde, eu cortei dos dois tecidos. E a parte de cima, né? Então as duas partes. Você vai pegar a sua faixa, colocar o lado certo aqui. Eu gosto de alfinetar tudo antes. E você vai passar a costura. Com essa parte fechada, você vai costurar na tampa. Vai passando em volta do círculo, que vai dar certinho, porque a gente fez a modelagem. Aí você passa a costura. Toda a costura assim, certo? Aí ele fica desvirando. Já tá essa forma do chapéu. Falta a aba. Você vai colocar uma sobre a outra. Se fosse, né? Estampa com estampa. Se tiver estampa no seu. E você vai fechar as duas partes. Um retrocesso pra firmar a costura. Costuras aqui passadas. Do avesso. Eu vim, marquei pontinha com pontinha, ó. Das costuras. Pra marcar a frente. E as costas. Porque aqui, vou colocar essa pontinha agora, de novo, do avesso. Que vai ficar aqui. Para essas duas costuras ficarem no lateral. Agora a gente costura elástico. Partes alfinetadas, ó. E distribuídas. Agora vou colocando uma parte sobre a outra. E vou passar na... Então aqui está o chapéu totalmente, ó. Fechado. Aí nessa lateral aqui, ó. Você escolhe o lado que você quiser. Peguei um zíper. Invisível. E vou colocá-lo aqui. Então pra isso a gente tem que cortar. No caso, ó. Eu vou abrir uns 10 centímetros. É pouco, tá? Não vou usar o zíper inteiro. E aí você vai pegar o zíper. Esse invisível. Mas olha, pode ser o outro também. O cursor tá pra cima. Do jeito que o zíper tá aqui. Você vira ele pra cá. Você vai costurar pra baixo. Aqui em cima. Pra depois, ó. Ele ficar... Invisível por dentro assim. Então tem a abinha do zíper. Eu vou abrir. E aí a gente vai começar a costurar bem do lado do... Dentinho. Aí eu vou tirando as agulhinhas. Dá pra vocês verem onde que ficou a costura. Você tira aqui da máquina. Você vai pegar essas duas pontinhas agora. E vai colocar pela parte de dentro. Empurra mesmo. Você vai girar da abertura e colocar pra dentro. Assim. Na hora que você faz assim, ó. O tecido vai embutir. Deixa eu cortar aqui. Vai ficar assim. Ok. Olha que perfeito. Só que aqui embaixo... Aí aqui do avesso eu parei o zíper aqui. Eu fiz um retrocesso. Então se você quiser... Depois, ó. Dar algum pontinho. Senão ele vai ficar assim, ó. Então ele vai abrir aqui. O zíper. E fechou. E por dentro. Fica aqui. Como eu já fiz o retrocesso. Eu posso cortar esse excesso do zíper. Vai ficar assim. No caso. Eu tô costurando agora o outro chapéu. Da mesma forma. Pra gente encaixar dentro. Da mesma forma. Foi feito um no outro. Eu usei a mesma linha. Porque ficou por dentro, ó. E aí você vai colocar um por dentro e um por fora. Lembrando só de deixar uma costura com a outra lateral, ó. Então eu vou desvirar pra cá. E vou colocar o lado certo com o lado certo do outro chapéu. Então eu vou usar aqui, olha. Deixar a costura aberta. E alfinetar. E aí você vai alfinetando ao redor pra facilitar, ó. Uma parte dentro da outra. Só lembra de colocar então as costuras, ó. Ficar assim, avesso. E avesso. Você vai passar a costura agora na beiradinha, porque ele do avesso. As costuras estão aqui. Então a gente deixa aqui uma aberturinha. Vou passar a costura em volta inteira. Então por essa abertura, você vai passar o seu chapéu. Vou colocar a parte vinho por dentro. Colocar a parte vinho aqui por dentro, ó. Aqui tá desvirado. E aí, essa abertura, olha. Você vai colocar por dentro, assim. Vai acabar de fechar. Você vai passar a costura em cima. Aí você vai aproveitar e vai pespontar o seu chapéu inteiro. Eu passei em vinho. Então tá o redor inteiro, ó. Na cor vinho pra vocês verem melhor. E embaixo... Né? Na outra cor não aparece nada. Mas eu achei bonito. Da mesma maneira que você passou a costura aqui, olha. Tá vendo? Olha que amor. Você vai passar nessa parte cá, ajeitando. Pra que não fique fofo, assim. As duas partes pra ela que se unam, ó. Tá? Então você vai passar aqui. Então isso aí é um tecido muito confortável. Ele é molinho, não ficou tão duro. Se você quiser, você pode fazer um tecido mais duro ainda. Mas assim, ó. Já super te indico. E ainda ficou essa parte aqui do zíper criadores. Ficou maravilhoso. Vocês viram aí no vídeo. Dá pra você guardar, não a máscara, mas dá pra guardar dinheiro, o que for. Acho que cabe até meu celular aqui dentro. Então me falem se vocês gostaram da dica. Deixa seu comentário aqui embaixo pra mim. Vai ser muito especial, muito importante. Se você fizer o chapéu, lembra de enviar sua foto no nosso grupo do Facebook. Se você não tiver Facebook, pode mandar pro meu e-mail. Que é o e-mail que eu venho do Modelagens. Então caso você queira comprar alguma modelagem, manda mensagem por lá. Tá bom? Beijo, aleijados. Um abraço forte. E vejo você... Ah! E quem viu no vídeo a máscara, tem um vídeo ensinando, tá? Tanto no olho de máscara, quanto a costura. Vídeo é meio cirúrgico. Toca. Quem quer colocar toca no cabelo? E é isso aí. Vamos relar. Criador, sabe o prazer de dizer. Eu quis. Tchau. 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 Tchau.